Mãe, achei que nunca fosse dizer isso, mas eu quero ir pra casa Odeio dizer isso, James, mas seu pai é barra pesada e ele me fez aprender cálculo E precisa aprender cálculo só pra descobrir quantos irmãos você tem É, a gente cuida deles o tempo todo Do que vocês estão reclamando? Eu acabei de fazer um telhado e amanhã temos que fazer uma fossa É por isso que as irmãs Toco vivem zangadas Eu tô com vontade de roubar alguém Aí, minha gente, vocês ainda não sacaram O propósito deste intercâmbio cultural é enriquecer nossas vidas E eu enriqueci 500 dólares totalmente livres de impostos, aí Onde conseguiu isso? Essa é a minha semanada Você ganha semanada? Eu não ganho nem comida Ah, quem é você? Sou eu, vizionê, PN Eu não reconheci você com esse tapete na cabeça, amiga Bom, pra quem tem um cabeção só usando tapete Ha, 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 pra sua informação é um de chave Ah, é? E quem liga pra isso? Eu ligo, por que tem que usar isso? Meu cabelo está horrível hoje Está horrível a semana toda E vai ficar bem pior aí Tu sabes que tu tienes que ser Manos para arriba, dinero afuera Que? La Céneca traduz Ela disse, conhecem a regra Mãos para cima, grana para fora Ai, eu não aprendi E você aí, a Arie Capadu, tá escondendo o que? Eu não tenho nada Eu nem comi nos últimos dois dias Meus bolsos e minha barriga estão vacios Tudo bem, tudo bem, olha só Na próxima, todos pagam o dobro E quer saber, La Céneca? O papi é um cara legal Ensina espanhol, agora podemos roubar em duas línguas Obrigada, Céneca Obrigada Se não estivesse usando esse hijab, estaríamos sem nada Tá, tá, tá Mas a minha fome não passou Eles não te dão comida? Não durante o dia, é ramadã Mãe, eles jejuam do nascer ao pôr do sol Mas então qual é o problema? É só você comer antes e depois do sol se pôr pé Na teoria pode até dar certo Mas quando você tem fome, periga de esmaiar E a única coisa que te aborda é uma luz forte Como a do sol É sério, os homens são esquisitos O pai nunca sorri A mãe não faz nada além de sorrir e posturar o tempo todo E todos os outros ficam sentados o dia inteiro Assistindo novelas de televisão transmitidas em gordo Sem perguntas, não vou responder Agora se me dão licença, eu vou tentar fazer três intenções Antes de começar a próxima aula Saiu da frente Olá, senhorita Radical A senhora